Olha aí, ó. O rosto cortado e não tem material pra suturar na UPA da Zona Leste. Fomos lá na poliquínica José Adelino e não tinha médico lá pra atender meu filho. Tá aqui, ó. E o povo pensando em carnaval aí. Pensando em carnaval, olha aí, ó, meu filho aí. Tô esperando aqui ver se eu consigo uma ambulância, porque ele tá quase pra desmaiar, meu filho. Tô vendo se eu consigo um anjo de Deus pra me ajudar. Vai ter material de sutura lá na Zona Suí. Como é que eu vou com esse menino na garupa? Como é que eu vou que ele pode até desmaiar pelo meio do caminho? Né? Perdeu bastante sangue. Tá aqui, ó, meu filho, ó. Ó, com a cara cortada e não tem material de sutura. É uma vergonha. Uma vergonha. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu não vou... Eu não posso... Pera aí, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha a coisa de material aí. Tem um nada. Um nada. Aqui, ó. Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem, ó. Olha o que que tem aí. Um nada. Um nada. Aí é o seguinte. Presta atenção no serviço. Presta atenção no serviço. Presta atenção no serviço. Cujo eu fiquei sabendo, cujo eu fiquei sabendo, que tem até perseguição se alguém abrir a boca. Né? Tem até perseguição dos funcionários se alguém abrir a boca. Olha como é que tá o rosto do moleque. Olha aí, ó. Tem até perseguição se o povo, os funcionários da unidade abrir a boca. Por parte do prefeito. Prefeito, muito obrigado, viu? Por o senhor tá priorizando outras coisas. Asfaltamento no centro, né? Lá tá tudo bonitinho, né? E a minha zona leste, como é que fica? E a minha zona leste, como é que fica? A nossa zona leste, o povo tá sofrendo. Tá vendo aqui, ó? O rosto do meu filho. Não tem material de sutura. Não tem material de sutura na UPA da zona leste. E não tem médico na clínica. O José Adelino acabou, minha mulher acabou de sair de lá com o meu filho. Olha o buraco que tá, vai ficar aberto. Não tem material de sutura. Até quando a gente vai ter que viver assim, na base da enganação. Teve uma época, o presidente de bairro falou, disse que a gente era mal educado. Por isso que o prefeito não vinha fazer, não vinha fazer reunião aqui. Diz que a gente ia mudar. Tu quer que a gente seja educadinho? Com isso aqui? Com esse sofrimento? Nós vamos ser educadinho? Desse jeito? Olha a criança aqui, ó. Com rasgo na cara. Não tem material de sutura pra costurar o rosto do menino. Não tem. Secretário de Saúde, você é um vagabundo. Um vagabundo. Olha o rosto dessa criança. Secretário de Saúde só pra esquentar a cadeira. Vagabundo. Vagabundo.